A Feira do Livro deste ano já tem data e local marcado. Algumas novidades foram incluídas para o visitante. Vamos acompanhar mais informações. A Feira Internacional do Livro vai acontecer entre os dias 7 e 17 de setembro, no Pátio Bordin, onde estão situadas diversas secretarias da Prefeitura Municipal. A confirmação de data e local foi anunciada durante uma reunião de planejamento da comissão, que organiza a 13ª edição do evento. Além disso, no encontro foi apresentada uma pré-programação e várias sugestões que visam oferecer à população e aos turistas uma feira repleta de novidades. Todas as pessoas têm a contribuir com os eventos da cidade, somando forças. A Feira do Livro oferece aos moradores da região e aos turistas uma experiência de diversidade cultural e literária. E o DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo às 6h30 da tarde. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho